Ninguém começa assim, a gente não nasceu sabendo, vamos lá, me ensina, eu vou morar no Rio, eu vou morar na rua da gravadora, vai, eu vou fazer a minha parte. Não, sabe o que eu fiz? Eu pedi pra sair, gente. Quem é que entra numa gravadora e pede pra sair? Durante muitos momentos na minha vida, eu pedi pra sair. Por quê? Porque aquela vozinha voltava a dizer, música não enche barriga. Chegou um dia de eu fazer um show com o Cato e o Barnea em Rondônia, e tava lá o Azaf Borba. Eu falei, a gente tem essas manias, né? Vou largar tudo, vou dar uma chance pra Deus de falar comigo. Aí procurei, pastor, se você não tiver uma palavra de Deus pra mim, eu vou largar tudo. Aí ele virou pra mim, simples e amoroso, e falou assim, você pode largar tudo, mas se você tiver o seu propósito nisso, daqui 20 anos você vai voltar. E vai correr pra caramba pra correr, pra recuperar o tempo perdido. E aí ele conversou comigo e eu mudei de ideia. Mas tem uma coisa que vai além, não é só desistir das coisas. Quando você tem um fato, um significado, alguém te machucou, falaram coisas pra você, e você deixa que aquela semente se prolifere no seu coração, você se torna uma pessoa chata às vezes. Porque tudo que fala pra você, já remete àquilo. Todo mundo pode ter uma crença. Aliás, todos temos crenças, boas e ruins, motivadoras, limitadoras e tudo mais. Quem aqui tem uma crença? Eu não vou pedir pra falar a crença aqui, não. Alguém tem uma vozinha assim, chata, que fala, porra, e agora, sinceramente, mas aumentou, né? Só no intervalo do almoço, eu tava ali no canto, duas pessoas me encontraram, eu tinha mágoa no coração. Duas ali vieram falar comigo. Eu falei, gente, tem mais gente machucada do que a gente pensa. E eu tava conversando com o pastor Léo, falando assim, Cara, essa área nossa, a área emocional, atrapalha, muitas vezes, do líder poder levar o povo. Porque é tanto mimimi, sabe? O cara pega no teu pé porque você não vem em horário no ensaio. Aí você tá me perseguindo. Ele quer meu mal. Quer matar meu sonho. Eu já falei isso aí, tá? Eu posso falar. Fulano quer matar meu sonho. Se tentaram, mataram, inserção. Cara, não. As pessoas têm mais o que fazer do que se preocupar em matar o teu sonho. Tá entendendo? As pessoas têm o seu próprio sonho pra correr atrás. Não dá tempo. A vida é muito corrida. E eu com essa guitarra, tocando pra cima e pra baixo, e muitas vezes, muitas vezes, não conseguia tocar direito, porque no meu coração eu tava com essas coisas, e uma mágoa com um pastor que pegou no pé, ou a bispa, ou a apóstola, ou sei lá quem. E aí eu não tocava direito, cara, porque eu ficava com uma cara assim, sabe aquela cara? Pô, não tem coisa pior, cara, do que você tá numa igreja e você vê o grupo de louvor, assim, os levitas, né? Mal-humorado, cara. Tem coisa que, às vezes, você precisa perder ou abrir mão pra você dar valor. E quando eu venho aqui pelas manhãs e eu olho, a banda excelente do Biswagre, eu olho pra minha esposa e falo, meu, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, e ela já ouviu da minha boca que iria tá lá. Você entendeu? Um dia ela falou pra mim, você estava lá. Mas eu fui levado pelas minhas... Ah, tirou o cavalo, já ouviu, mandei ele tirar a cola. Fui levado pelas minhas crenças, pelas minhas emoções. Sabe, tudo é espiritual, porque nós estamos num mundo e Deus é espírito, e existe um mundo espiritual, o diabo tá aí, querendo matar teu sonho, ele sim. Mas se você não tiver o equilíbrio necessário pra poder saber lidar com as suas próprias emoções, sabe, tomar uma pancada e absorver a pancada, você vai sofrer. Só quem sofre é você. O pior, o pior de tudo, é que isso te transforma num murmurador. Nada tá bom. Sempre tem um mais. Ô palavrinha, que eu tenho raiva. É mais. O louvor foi bom, né? Foi maravilhoso. O Daniel tocou bem, né? É, mas o timbre não tava bom. Pô, mas o sol não foi legal. Mas no amplo de escoras não vai. Pô, Matheus Assato tá lá no mundo, lá tocando, o John Mayer elogiou ele. É, mas... O que mais, cara? O que mais? A gente precisa aprender a elogiar as pessoas e reconhecer Deus na pessoa e o agir de Deus na vida das pessoas. E procurar três pontos que eu vou falar pra vocês. E eu não vou me demorar. Eu quero entregar o que eu tenho que entregar aqui. E depois tocar um pouquinho mais. Né? Aliás, a gente quis tocar no começo por causa de uma coisa que eu vou falar pra vocês. Existe uma palavrinha chamada flow. Flow. Que é o fluir. O flow, você entra quando você tá fazendo aquilo que você ama. Quando você faz o que você sabe fazer, você entra num estágio de habilidade, desafio, habilidade, desafio, e daqui a pouco, tipo o carinha jogando videogame. Filho, vai dormir. Não, só mais uma tela, só mais uma fase. O cara quer passar de fase, quer passar de fase. E eu entrei aqui nervoso, cara. Porque não é fácil. A gente tem palestrado por aí, mas quando você chega na tua casa e fala, Jesus, cara. Então eu falei, vou pro flow, né? Vamos tocar. Vamos tocar. Então na hora do nervoso, na hora que a tua alma quiser gritar mais forte do que a tua razão e você perceber que pode colocar tudo a perder, vai pro flow. Se liga no flow, que nem os rappers dizem, né? Existem três passos que me ajudaram, ok? E eu queria saber se você se interessa em saber esses passos. Amém! 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 O primeiro passo, assim, eu tô tentando resumir rápido aqui, resumir mesmo, mas eu criei pra vocês um e-book de dez passos. Então eu vou colocar três, tá? E depois você vai baixar lá, a gente vai ver como. Ok? Primeiro passo é uma palavra, acho que tem aí o ressignificar. Ressignificar, gente. é, a palavra já disse, é dar um novo significado, é entender as coisas com outros olhos. Todo mundo aqui, ó, levanta a mão, só quem tem uma situação que... tem uma situação que eu falo que não tá resolvido em que é lá. Eu falo pra vocês. E eu não me identifico em nada, mas quando eu entrei nesse lugar aqui, se eu disse o nome de uma pessoa, quando o nome dessa pessoa foi falado, uma pessoa, também não vou dizer quem, falou uma coisa muito feia. Aí eu falei, pensei comigo, tem uma crença ali, tem uma raiz ali. Às vezes a pessoa te machucou. Vou colocar um exemplo simples aqui. Tô em gêmeas lá, 11, 70. Se eu perguntar o fato pra você, você vai falar, não, o avião passou na tome. Mas se eu perguntar o significado pra você, você vai falar o quê? Afeitado, não ouviu? Falou afeitado? Quem não fala outra coisa? Loucura? Terrorismo? Mas se eu perguntar pra Mohamed, Muita paz. O que ele vai falar? Vigância. Ele pode até falar vingança de Allah, né, Deus tem justiça, meu Deus é grande. Allah, vai lá, que ele fala. Às vezes, você tá numa situação, a pessoa te machuca, e você fala, essa pessoa é má, ela quer me destruir. Mas, cara, para tudo, volta na situação, tenta entender o outro lado. Eu tenho um exemplo na Bíblia de um cara que provavelmente fez isso. 1 Samuel 24,11, coloca no telão, por favor. 1 Samuel 24,11, é só no trecho onde... faz a música emocionante pra tocar no coração, né? Será que sabe? É uma bonitinha, tá bonitinha. Criança tá bom. Olha só, gente, essa parte do texto, você anota aí, 1 Samuel 24,11, é onde Davi tá com um pedaço da túnica do rei Saul na mão, porque o rei Saul foi fazer as necessidades dele, o Davi foi lá, malandrinho, pegou, cortou com a tesoura lá, e catou. Na hora que o Saul foi botar a roupa, tinha um buraco, não sei onde, buraco, na perna, não sei. Ô pai, chamou de pai, chamou de pai, pai, eu não quero te matar, eu podia ter te matado. E Saul, ele chamou Davi, ó meu filho. Agora, sinceramente, no fundo do coração, você acha que Saul odiava Davi? Eu não acho. Eu não acho. E quando Davi tem uma, tem duas, tem três chances de se vingar, de fazer justiça, primeiro, que ele não quer desonrar Deus, né? Então ele fala, jamais vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. E tem muita gente levantando a voz contra o ungido do Senhor. E a mesma, a mesma mão que fere, é a boca que mata o meu. Muitas vezes nós nos colocamos na condição de vambulador e precisamos da ajuda do Senhor para identificar onde está isso, cara. Por que você não gosta do mundo dessa pessoa? Você dá um sorriso que não vai nascer para isso? Ah, ali até a gente chegou pensando. Parece um mistério, cara, reclamando, não é? Mas ele pode, cara, isso não faz mal para você, vai te deixar doente, depressivo, se liberta, entenda ao outro lado. O Davi provavelmente falando assim, cara, ele me ama, mas olha só, o povo fica cantando lá que eu sou melhor que ele. ele está enciumado, ele só não tem o recurso necessário para evitar o ciúme, então ele faz o que ele sabe fazer. Ele é poderoso? O que qualquer poderoso que uma lança na mão vai fazer para você? E desequilibrado? Vai tacar a lança em você, cara. Desvia, mas não precisa deixar de amar. A segunda coisa que eu quero dizer, honra a sua história, honra a sua história. no dia que eu saí, há seis anos atrás, uma pessoa foi me procurar, que tinha saído para a igreja de renascimento, uma pessoa foi me procurada e falou de uma igreja e falou assim, a igreja tal acabou com a minha vida. Aí eu falei assim, cara, Deus já tinha tratado comigo nas minhas emoções. Quem era você antes nessa igreja? Ah, eu era, não tocava, não, mas fala assim, vamos, não, não sucesso. Ah, eu era, ninguém, tá, beleza. E aí, como é que foi? Quem é você hoje? Quem é você hoje? Você pode até fazer essa pergunta para você. Quem é você hoje? Quando as pessoas olham para você, o que elas dizem? Qual é a percepção do mundo ao teu respeito? Qual é a tua relevância para o meio que você convida? O que as pessoas dizem de você? O livro é um cara legal, um cara maduro, um bom músico. É graças a quem, cara? A tua história te formou. E a gente às vezes fica, ai, a minha história me destruiu. Foi tanta pancada que eu ando até curvo, mas até aqui nos ajudou o Senhor, estou tocando guitarra. E não, cara, a minha história me deixou esse cara resiliente, forte. E eu disse para essa pessoa, cara, aliás, ela falou, eu falei, depois de fazer umas duzentas perguntas lá, que como só faz perguntas, ou o bicho curioso, eu falei, e aí, o que você está sentindo? Ele falou, olha, gratidão. Gratidão, porque o lugar onde você me informou e me fez quem eu sou. E se eu sei sobre a Bíblia, se eu entendo sobre Deus, sobre o custo de Deus, se eu tenho contato com Deus, agora eu falaria, mas tem pavimento, você tem contato com Deus e ter acesso aos santos e guardar a mágoa no seu coração. O próprio Jesus, quando fala, se você tiver uma adoração para apresentar e você perceber que alguém tem algo com você, não é nem que você tem algo com a pessoa. Tipo, fulano está bravo comigo, bobeira, não está bravo. Deixa a tua oração ali de lado, vai ter com essa pessoa, vamos dizer, e volta e apresenta a tua oração. Não é lindo isso? É lindo, né? mas quando é com a gente aí é diferente. Porque nós temos a síndrome de Gabriel, eu nasci assim, vou morrer assim, tem um cara que fala, eu sou o Sampini, não vou mudar. todo mundo tem que mudar menos você. Todos nós temos que mudar. Quem quer mudar aqui? Eu, por exemplo, quero mudar para perto da igreja que eu vou alinhar já e tomo esse negócio de gasolina, mas é outra mudança que nós estamos falando, sou sobre o clima. A segunda, então, é honrar a sua história. Quando eu honrei a minha história, quando eu entendi que eu fui formado nessa casa, meu pai, quando eu falei, vou para renascer, ele falou, vai com Deus, porque eu tinha sido recuperada das drogas. E a minha história é tão maluca que levada pelas minhas emoções, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me quer, voltei para as drogas, assim, um dia eu recebi o telefone da bispa Sônia, eu falei, quanto você quer para voltar? Ela sabia que eu estava trabalhando, trabalhando na noite e eu, humildemente, disse, o necessário. Eu queria tanto sair daquilo que eu só pedi o necessário. Assim, tipo, 500, 600 reais, não lembro. Eu estava tão desesperado, mas o meu telefone tocou, e glória a Deus. Então, chega, né, tem uma hora que você precisa amadurecer, senão você fica assim, é aquele gráfico da vida, sobe e desce, sobe e desce, toca bem, toca mal, toca bem, toca mal, conecta ou não conecta, conecta ou não conecta. O nosso desafio como músico é conectar com o coração das pessoas, mas se a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não conecta e o louvor não é legal. Não sei se você já saiu da igreja recentemente, ah, hoje o louvor não foi bom. A pessoa vira para você e fala assim, não foi bom para você. Porque o louvor é aqui. Adorar é sacrifício. Adorar é sacrifício. Então a gente não entende o que é adorar é sacrificar. É chegar nesse altar aqui, olha, não existo mais. Eu estou aqui para servir. O meu ego não precisa. Quer que eu toque ali embaixo, quer que eu não toque, quer que eu toque de costa, quer que eu toque sentado, deitado, não precisa aparecer. Quando a bispa falou hoje à tarde, tinha um CD que, eu fiquei bravo na época, a bispa me chamou. Ela me chamou para lá para ter o ADR. Cara, eu, mas também, você me mostrou com a minha mão. Tem um dia até que eu brinquei, fiz a tatuagem, é bem como a não ser. meu Deus do céu, eu fiz uma música, bispa, eu fiz uma música onde eu estava revoltado com Deus. Revoltado. Você sabe que entrega? É bem menor, não precisa não. E eu fui para o meu quarto, não é? Não, banheiro, as meninas estavam dormindo, fui para o banheiro, eu quero justiça. Eu sempre brinco, então hoje eu vou brincar na frente da bispa. O que eu queria? Que Deus fosse assim, pá, e eu aparecesse dentro do vestido da bispação? Que que eu queria? Que justiça era essa que eu queria? Deus que me deu uma música. Vocês estão me imaginando. Volta, 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 volta. Não visualiza. O coach fala, visualiza a natureza, o seu velho, não, essa parte que você, essa parte, apaga. no menor redor, tipo assim, bling, 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 tá? Ó, para me aproximar de ti, tenho que me afastar de mim. Foi a resposta que Deus me deu, Deus me deu. Eu falei, eu quero justiça, Deus me conhece, eu vou botar uma música para você cantar para o resto da tua vida. Aí você vai ver, quem é Deus? Porque no fundo, eu queria adorar a Deus, eu queria aparecer, mas diante de Deus, mostrar um pouco. Mas eu precisava me entender. Para me aproximar de ti, tenho que me afastar de mim. Para engrandecer teu nome, tenho que me esquecer do meu. É preciso matar do meu ego, é preciso morrer para o mundo, é preciso dominar a carne, me sacrificar no teu altar. Aí que hora? Ainda que hora? Para ouvir a tua voz, é preciso me calar, sacrifícios de louvor, sacrifícios de louvor, me dá vida em teu altar. Pois eu sei que sem tua graça, sem tua graça eu nada sou. Por isso é que eu te clamo, por isso é que eu te clamo, dependendo de ti, me aceita, me torna, minha vida renova, eu te confesso, minha vida em louvor, de hoje na sede, eu não mais serei o mesmo, me entrego, corpo e alma para ti. É isso, oi, 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 cara me renascendo pra eles. Muitas vezes a gente fez música depois de se quebrantar todo mundo. Quantas vezes a gente se reunião aqui e um não conseguiu olhar na cara do outro. Quando eu trouxe o missão, isso é um roqueiro junto. Eu vou falar com a Thaís ali. Eu vou falar com a Thaís ali. Eu vou falar com a Thaís ali. Tinha gente que eu pensei que ia se suicidarem na alta. A pessoa tava assim, ou é um mato, ou é um morro. Mas do lado dele é um canto. Como é que é? A música a gente entrega, eu não sei se tem a ideia. Entrega, a gente não passa. Tá baixando, tá baixando. Tá baixando mesmo. E Deus me curou a minha alma naquele momento. Eu entendi pra que tu tava ali. Qual a proposta, a proposta da gente tá aqui? É. Sabe de uma coisa? Eu não sei em que igreja você vai ficar. Eu não sei em que igreja eu pede que tá aqui hoje, vai dar. Eu não sei nem se alguns que eu amo tanto, que tá minha igreja. Mas a gente sempre vai ser um homem. A gente sempre vai ser da mesma igreja. A gente vai sempre ser. A gente nasceu de uma semente boa. Da semente incorruptível. Então, eu quero cantar. Vamos lá. Pra me aproximar de ti. Tenho que me afastar de mim. Para encrandecer teu nome. Tenho que me esquecer do meu. Tenho que me esquecer do meu. É preciso matar o meu ego. É preciso matar o meu ego. Correr pra mundo. É preciso morrer para o mundo. É preciso dominar a carne de sacrificar. Me sacrificar. Me sacrificar no teu altar. Para ouvir a tua voz. É preciso me cavar. É preciso me cavar. Sei que a graça é o meu. Sei que a graça é uma sombra. Por isso é que eu te clamo. Por isso é que eu te clamo. Dependo de ti, Senhor. Dependo de ti. Eu te ofereço. Eu te ofereço. Eu te ofereço. Minha vida louvou. Minha vida louvou. Quando eu lê um texto. Onde é Gênesis 22 Onde Abraão fala para a sua equipe Os coaches, os técnicos Fala, fica aqui, eu vou subir com meu filho E havendo adorado Voltarei O que é a adoração? A cabeça de Abraão fala para mim Sacrifício Por isso eu cantando essa música hoje A gente tem que estar disposto a adorar Mas tem que estar disposto a sacrificar E muitas vezes custa O nosso dom é como um filho para a gente O nosso arranjo, quantas brincas É como um filho para a gente Você tem que estar disposto a sacrificar Porque nós estamos aqui para servir Adorar é servir Adorar é servir Apareceu? Você vai ler de novo? De novo Para me aproximar Tenho que afastar de mim Vale grandecer meu nome Tenho que esquecer do meu É preciso matar o meu ego É preciso morrer para o mundo É preciso dominar a carne Me sacrificar no teu altar Para ouvir a tua voz É preciso me encarar Sacrifício e morrer para o meu amor Minha vida em teu altar Pois eu sei que sinto a graça Sinto a graça na mão Por isso é que eu te mando Dependo de ti Minha vida em teu amor Minha vida em teu amor Eu te ofereço Minha vida em teu amor De hoje pra sempre De hoje pra sempre Eu não mais verei o mesmo De eterno por criar Para ti Eu te ofereço Minha vida em teu amor Minha vida em teu amor De hoje pra sempre Eu não mais vereço Eu não mais serei o mesmo Me entrego Por criar Para ti Me entrego Me entrego Por criar Para ti Me entrego Me entrego Por criar Por criar Para ti Glória a Deus O último ponto Eu vou só falar O último ponto Eu vou pedir pra projetar O dedão Aquele meu contato Que tem lá Tem até a carta do notebook O último ponto É o amigo Amém Com o propósito O que é propósito? É pra que que eu disse Segura o ponto Quando você entende Que Deus não te colocou A doa Ele não te criou Para a alma A sua raiva E a vida Ele te criou A sua imagem E sebe-lhes E é isso que você Diz Aí Jesus Amém Pra isso que Ele te criou Quando você encontra O teu Pra quê? Não por quê Pra quê? Aí você consegue alinhar As tuas missões A tua missão O que é a missão? Como é que eu realizo A nossa Você não consegue Acreditar nos problemas E seguir Até que Ele é certo E dar certo Porque Deus é contigo Amém Olha só Tem a última página ali E a gente vai cantar A última música Queria cantar Apocalipse Do Do Que a música É muito especial Do 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 E E E E ali Coloca ali Por favor Tem um telefone Hoje Eu vou falar o que eu faço Eu tenho uma lista De transmissão Você anota Tirar a foto Pega o meu telefone Tá ali Não deu certo 95727 3228 Anota isso aí Depois você chama O pessoal que tá com a gente E fala Eu quero entrar na lista De transmissão do DEM E você vai ter Conteúdo Que vai Abençoar a tua vida Diariamente E eu me comprometo A entregar Esse Esse book Pra vocês Onde tem Mais sete tópicos Amém Que Deus abençoe vocês Vamos pra última música Muito obrigado Por essa oportunidade Incrível Amém Eu não falo Eu não falo que eu volto logo Porque eu tô sempre Então Somos de casa Eu falo que a gente Eu falo que a gente vai fazer Mais dois Mais dois Deixar Existe Amém Eu valgo Amém 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 Amém. 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 Propósito. Missão. Demora muito, muito, muito meses para eu entender. porque eu não consegui entender qual era o propósito de Deus de me colocar como líder de louvor eu sempre eu nunca vi como se conviver graças a Deus, Deus que me desencorda minha vida e me guardou e sem contar formar graças a Deus eu não acredito que Deus escolhe tanto que minha mãe não tenha tanto que minha mãe não tenha tentado eu estudei eu estudei tanto talvez eu estudei eu estudei a nossa coral eu estudei um ponto com Deus no acampamento no fevereiro do acampamento e nesse acampamento comecei a ouvir eu simplesmente ouvia a música a letra e o arranjo eu simplesmente ouço é meu celular é cheio todo dia eu não toquei de celular Gabriel pediu o meu pra fazer o fogo e ele trocar sei lá pro corno sumir eu falei não mas você tá no beijado meu não mas o que tem beijado no celular só no lugar eu falei não você não sabe o que é no meu gravador caramba não faz no meu computador que é barro eu peguei eu não vou dar uma nadinha pra qualquer que eu falei você põe aqui você não faz mas a gente tem propósitos a gente tem um propósito cada um de nós mas por incrível que pareça quando você é de Jesus você só cumpre o seu propósito se você anda como um corpo sendo curado sendo ministrado perdoando sendo perdoado também e só assim a gente conta não tem como compreender o que eu propósito pra Deus fazer Jesus não cumpriu o propósito de Deus sozinho eu todo aquele que quer cumprir o seu propósito sempre em frente vou te dizer as portas do inferno vão te tragar e vai ser difícil você lá de dentro é ser difícil arrancar o seu mas quando você cumpre o seu propósito isso é uma lenda de Deus amo de abrir as portas amo de trazer luz amo de trazer verdade e quando Deus fala o teu propósito depende do outro você pode te odiar é só o propósito de dar vida dependia de saúde é a coisa mais coisa do mundo sabe por quê? porque ele era guerreiro e ele estava sem treinado para um cara que fosse guerreiro que era um cara que fosse um guerreiro endemonado porque ele não ia lutar contra santo um cara que fosse guerreiro dissimular que um dia falasse de chão e que na mesma hora quisesse te matar ele precisava foi o único que foi orgido e assumiu o trono três anos e meio o único o coração tornou um fangido e subiu porque ele precisava ser lapidado no caráter dele quem não quer ser lapidado no seu caráter quem não muda quem não quer mudar quem não pode mais ouvir querido desculpa mas se hoje ouvires a minha voz não endureçais o vosso coração amém e se estou a porta e barra só vindo a minha voz e abrir a porta eu vou entrar e você a apanhar nós vamos ter mais mais disso mais disso mil são cintos perdão e e não cintos